Oi, gente! Tudo aqui vira vídeo. Hoje eu vim dar uma notícia bem legal. Eu tive Covid-19, já tive, há aproximadamente três meses. Vou te contar como foi. E hoje saiu o resultado. Depois eu vou mostrar pra você o resultado do meu teste que eu fiz ontem. Dizendo que eu já tive Covid há algum tempo. Depois eu te explico e leio pra você. E como eu já tinha falado nos meus vídeos anteriores, eu peguei o Covid quando eu tive sintoma inferior de gripe comum. Foi, acho que, menos do que uma gripezinha. Gripezinha ainda é muito. Porque nem gripezinha não foram os meus sintomas. Quando a minha filha mais velha resolveu comemorar o... Aqui tem muitos cães. Resolveu comemorar... Esses latidos vão aparecer, às vezes. O aniversário dela, no dia 14 de março, com uma festinha. As aulas tinham parado dia 12. Dia 11 foi o último dia de aula na escola que eu trabalho. Dia 12, aqui no GDF. Decretaram que ia ter uma semana e iam adiantar o recesso. A princípio foi assim a novidade. E a gente não estava bem sem entender porquê. Que nós não... Não estávamos entendendo porquê que... E foi decretado isso. Depois que nós ficamos sabendo que tinham descobertos dois casos. Aqui no Distrito Federal, vi um casal. E eu sempre pensei assim. Quando testa e descobre alguém é porque várias outras pessoas já estão. Não é só quem chega de viagem, quem vem de fora, que traz, não. E muitos trazem sem sintoma. E nem sabem que trouxeram o vírus. Então, é praticamente impossível que todos nós não passemos pelo contágio. E o tempo, para mim, só tem comprovado isso. Porque dia 11 foi o último dia de aula. Quando foi dia 14, minha filha deu a festa. No dia 15 de março, eu comecei com uma tosse diferente. Que eu nunca tinha tido antes. Uma tosse seca. E dava uma sensação de peito pesado. E aí, eu já falei, perguntei para a minha filha. Veio alguém na sua festinha suspeito? Aí, ela disse, este, veio. Dois amigos meus. Um chegou dos Estados Unidos e outro do Rio de Janeiro. Tinham acabado de chegar de viagem. Vieram para a festa. E na festa, eu lembro que a gente foi fazer uma foto e filmagem. E os meninos até brincaram. Gente, cobriram o seu rosto e falaram. Olha o coronavírus. E sem saber que já estava todo mundo infectado. Por que eu tiro essa conclusão? Porque eu falei, olha, essa tosse é diferente. Mas não conseguia o teste. Porque eu não tive falta de ar nenhuma. Só um pouquinho de peito pesado e tosse. E também não tive febre. Então, eu não consegui o teste. Tentei me inscrever, fazer. Tem três meses que eu estou tentando. Me cadastrei para fazer. E nada de conseguir fazer o teste. Mas, depois de três meses, me disseram que o Sabin estava fazendo o teste. Com o pedido médico. E eu consegui o pedido médico. Fiz o teste ontem. Dia 23 de junho de 2020. E o resultado saiu hoje. E deu. Que eu já tive há algum tempo. E eu vou te mostrar o resultado. Para você ver. Só que, está tendo também uma festinha aqui. Caixa no latim da festinha. Só que, o que acontece? Se eu peguei o Covid na festa. Que ninguém tomou precaução. A gente se cumprimentou normal. Todo mundo da festa conversou próximo. Menos de um metro de distância. Fez tudo o que não podia. Então, conclui-se que. Todo mundo que estava na festa. Foi infectado. E a única que teve sintoma. Fui eu. Provavelmente, a pessoa que trabalha na minha casa também. Foi infectada. E todo mundo que estava na festa. Levou o vírus. Para várias outras pessoas. Nas suas casas. Pessoas que conviveu. Muitas outras pessoas foram infectadas. Com certeza. Porque é muito difícil. Não transmitir. Quando a gente não sabe. Que não está assim. Convível. Com pessoas que a gente tem proximidade mesmo. E... Sem saber. Então, a maioria das pessoas. Com certeza. Naquela época. Os supermercados não estavam ainda. Com aquela proteção. Todo mundo. Eu fui em supermercado. Algumas vezes. Eu saí. Eu tive contato com a moça. Que trabalha aqui em casa. Que inclusive. Deve ter levado para a casa dela. Estava com um bebê recém-nascido. Uma filha com um bebê recém-nascido. Outra filha. Eu tenho duas filhas. Assim. Eu fico imaginando. Lembrando aqui. Fui no meu trabalho. Com aquela máscara. Ainda aquela descartável. Né? Assinar. Alguns documentos lá. Que eu precisei. E eu lembro que o segurança até brincou. Não. Não tem ninguém aqui não. Ele estava falando no telefone. Eu só ouvi. Tem ninguém aqui não. Só a professora que está aqui. Com tosse. Passando covid. Para todo mundo. Todo mundo. Que tinha pouco. Só ele e a direção. Só tinha ele e a direção lá. Então assim. Gente. Não precisa. Todo esse susto. Todo esse terror. Toda essa histeria. Dá para a gente passar pelo contágio. Muitos estão passando sem saber. E com esse teste. Só se confirmou. O que eu já previa. A sorologia. É muito difícil. É muito difícil dar. Falso positivo. Falso positivo. É muito difícil os exames darem. Detectou o anticorpo no meu sangue. Eu tirei sangue da veia. Né. Então assim. É muito difícil dar falso positivo. Falso negativo. Até pode dar. Mas falso positivo. É muito difícil. E o meu deu reagente. IgG. Positivo. IgM. Negativo. Significando que eu não estou mais com vírus. Quando o IgM dá negativo. Mas eu já tive. Há algum tempo. Porque foi detectado anticorpos. No meu sangue. E é isso gente. Se cuida. Cuida da sua imunidade. A outra coisa também que me ajuda. É que eu tenho 11 animais aqui em casa. Então eu durmo com um gato. O gato dorme comigo. Eles sobem na mesa. Que eu já nem ligo mais. Para não ficar estressada. Antes eu não gostava. Mas agora já nem ligo mais. Sobem no balcão da cozinha. Sobem na mesa. Da cozinha. E eu não estou mais nem aí. Né. Assim. Eu tento manter uma higiene. Uma limpeza na medida do possível. Mas eles dormem na minha cama. Vão para o quintal. E isso. Nos dá anticorpos também. Né. Então assim. Eu vi uma matéria. De que quem convive com o animal. Já tem mais anticorpos. Do que quem não convive. E eu vou mostrar para vocês. O resultado do meu exame. Resultado do meu exame. Eu entrei aqui. Só para você ver. Que é meu mesmo. Está vendo? Leila Oliveira Rodrigues. Aí aqui. Covid-19. Anticorpos. IgG e IgM. Antissarticovid 2. Aqui o resultado. Aqui. Valor de referência. Não reagente menor que 1. Essa unidade de medida aqui. Que eu não sei o que que é. Reagente maior ou igual a 1. Auml. Sei lá o que que é isso. E aqui o meu deu. IgG. 1,5 reagente. IgM. 0,66. Não reagente. Eu não vou ler tudo. Porque é muita coisa. Mas o quadro aqui. Ele mostra o seguinte. que menos, menos, ainda sem contato com o vírus. Ou contato recente sem resposta imunológica. Menos e mais infecção recente. O IgM mais e o IgG não tem anticorpos. Então está com o vírus, mas infecção recente. O mais e mais positivo. Os dois positivos. Infecção recente com início de produção de anticorpos potencialmente protetores. E no meu caso, deu o IgG positivo e o IgM negativo. Olha que resultado maravilhoso, gente. Infecção pelo SARS-CoV-2 há algum tempo com presença de anticorpos potencialmente protetores. É bom ou não é, gente? Para encerrar, cai por terra essa história de que a OMS falou que quem não tem sintoma não transmite. Gente, se quem não tem sintoma não transmitisse, essa doença se espalharia tão rápido dessa forma. Sendo que só quem tem sintoma transmitisse. Eu não lembro de ter tido contato com ninguém que tivesse sintoma. E na festinha, não soube de ninguém que veio na festinha que teve sintoma. Então, assim, é claro que essa doença se espalha rápido e quem não tem sintoma também transmite. Se você gostou e não recebeu esse vídeo no link do YouTube, vai lá no meu canal do YouTube e curte para que muitas pessoas sejam tranquilizadas através desse testemunho. Beijo.